A data preferida dos chocólatras de plantão vem aí. Se a Páscoa traz mensagens de paz, esperança e amor renovado, de acordo com o cristianismo, então por que não renovar também os tradicionais ovos de chocolate? E que tal uma empada em formato de ovo? Empada mais ovo? Isso! Salgada e recheada de frango com catupiry. Gostou, né? E essa é a aposta desses dois confeiteiros, que se destacam na culinária, quando o quesito é doce, mas trazem uma novidade salgada para esta Páscoa, o empadovo. O empadovo já vem de um tempo, o povo querendo trazer o salgado pra dentro do mundo do chocolate, e daí quando tiveram a brilhante ideia de pegar a forma do ovo de colher, transformar ela ali no material da empada normal e fazer essa junção, massa de empada, recheio de empada, só que no formato do ovo de colher, pra poder trazer o atendimento pro público do salgado. Claro que as gostosuras tradicionais também fazem parte do cardápio dessa dupla. Ambos experientes e já conhecidos no mercado culinário, se organizam para a data mais trabalhosa para eles. Tudo dividido entre eu e o Felipe, cada um faz a sua etapa pra ficar tudo finalizado com perfeição. A gente traz coisa de fora, produtos selecionados, a gente não costuma trabalhar com produtos tão comuns assim. Então a gente traz um premium pra poder agregar todo um valor no produto. Não importa se é doce ou salgado, se será em forma de ovo ou um simples bombom. Páscoa significa passagem, talvez para uma nova vida, passagem para um novo céu, uma nova terra. E esses sentidos são os valores que não devem mudar, porque a data é muito mais que o ovo de chocolate. E para os nossos amigos confeiteiros, uma data para ganhar dinheiro e crescer profissionalmente.